Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e eu acho que hoje venho fazer aquele que talvez tenha sido um dos vídeos mais pedidos de sempre porque seja pessoas na internet, seja pessoas que me veem cara a cara na vida real, pessoalmente, muita gente me pergunta como é que consegues ter essa pele, como é que fazes essa pele na maquilhagem, como é que a tua pele é tão lisinha, tão boneca, tão de cera, tão... E realmente eu acho que, embora eu tenha muita sorte já com a minha genética e o meu tipo de pele, eu acho que há certas coisas que eu faço tanto na maquilhagem como em produtos, como em técnicas que eu tenho para deixar a pele mais bonita, que funcionam mesmo e eu tenho que partilhar com vocês. Portanto, se querem saber como passar disto para isto, é só continuarem a assistir ao vídeo. Portanto, aquilo que nós devemos sempre começar por fazer para nos maquilharmos é utilizarmos o nosso creme hidratante, obviamente, utilizarmos um primer. Eu vou deixar toda a lista de produtos aqui abaixo na caixa de descrição para não perder muito tempo aqui a falar sobre cada um deles, porque ainda vamos utilizar alguns. E eu gosto sempre de utilizar, primeiro que tudo, um primer um bocadinho hidratante, em óleo, porque a minha pele é seca. Obviamente, se vocês tiverem uma pele oleosa, vão precisar de um primer que vos matifica a pele. Dependendo da fase em que a minha pele está, o que eu faço é misturar um bocadinho de primer hidratante com um primer que matifique ou que pelo menos ajude a esconder os poros. Obviamente, o primer é extremamente importante, principalmente para que a maquilhagem dure imenso tempo e para que a nossa pele fique preparada para receber a base e tudo o resto que lhe vamos colocar. E agora vamos então à base. A escolha da base é extremamente importante, por isso é uma questão de vocês testarem bastante, experimentarem várias e perceberem qual funciona melhor com a vossa pele. Vocês devem sim escolher o tom exato da vossa pele, aqui neste sítio, e entretanto depois a corzinha vamos dar, com tudo o resto vamos colocar a seguir pó, bronzer, blush, etc. No entanto, a minha, por norma, não é exatamente a minha cor, porque eu bronzeei um bocadinho no corpo, mas não na cara, porque eu uso sempre 14-50. E vocês têm duas formas de aplicar a base. Podem aplicar com um pincel ou com uma Beauty Blender, que já está úmida. Com a Beauty Blender eu costumo tirar assim e vou colocando, então, com pequenas batidinhas em toda a pele. Aquilo que eu noto é que fica um efeito mais natural e fica muito bonito. No entanto, também acho que demoramos um bocadinho mais tempo. Eu acho que a minha forma favorita de aplicar é com o pincel, mas quando eu quero a pele flawless, flawless e tenho tempo para fazer a pele, eu escolho aplicar com a Beauty Blender. Mas eu agora vou aplicar com o pincel para vocês perceberem também como é que é. Eu aconselho sempre a que vocês comecem do centro da cara para fora. E não se esqueçam também de puxar sempre para as orelhas, para a raiz do cabelo e para o pescoço. Eu gosto de colocar sempre uma pequena quantidade de base e, se for preciso, ir aumentando por camadas, em vez de colocar logo imensa base e ficar com a pele muito, muito, muito carregada. Evitamos também colocar muito correto de olheiras. Obviamente, se a nossa pele já estiver bastante corrigida com a base, já precisamos de menos corretor. Outra coisa, a base não se coloca nas sobrancelhas, ao contrário do que eu vejo muita gente a fazer. Agora então vou passar ao corretor de olheiras e eu costumo aplicar no início da minha olheira, no meio e no final dela. E vocês podem aplicar com os dedos. Eu costumo utilizar o anular porque é o nosso dedo com menos força para não ser muito agressiva nesta zona. Podem utilizar também a Beauty Blender ou um pincel, caso prefiram. E é só dar leves batidinhas até que fique tudo perfeito. Estão a ver a diferença? Agora vamos então fixar tudo e nesta fase vocês também têm que perceber um bocadinho a vossa pele, o que é que funciona para vocês. Eu como tenho a pele seca, não preciso muito fixar a maquilhagem porque ela já tem uma ótima durabilidade em mim por natureza. Então quando eu preciso estar com a pele mesmo extremamente perfeita, o que é que eu faço? O Riff, a minha Beauty Blender com uma água termal, por exemplo, ou uma espécie de fixador de maquilhagem, qualquer coisa serve. Com um pozinho de maquilhagem translúcido. Neste caso eu não uso pó translúcido branco porque depois se tirarmos a uma olfotografia com flash ou se tiver a maquilhar noivares, por exemplo, fica muito branco na olfotografia e não fica bem. E o que vamos fazer agora chama-se baking, portanto tem zonas estratégicas, neste caso, na zona das olheiras, eu vou colocar uma quantidade generosa de pó, estão a ver? E vou deixá-lo aqui, literalmente, a cozinhar por uns minutos. Portanto, enquanto faço outra coisa qualquer, o pó vai ficar aqui. E vou colocar pó até aqui perto da raiz do cabelo. E um sítio que é ótimo colocarmos pó, que eu tenho feito bastantíssimo para dar definição ao rosto, é abaixo. Faço um cara de peixe, abaixo disto, portanto aqui nós vamos pôr o bronzer. Abaixo disto eu gosto de colocar pó. Assim. Daqui uns 4 ou 5 minutos. Então eu vou retirar isto e depois sim passo pó na cara toda para fixar toda a maquilhagem. Então agora já passaram alguns minutos e vamos poder tirar o pó que colocámos na nossa cara a cozinhar. Já está o baking todo feito. Com o pincel então vou apenas passar para tirar o excesso de pó. E agora com o mesmo pincel e um bocadinho mais do mesmo pó, se acolher o excesso, não se esqueçam disso, não vou arrastar para não arrastar a maquilhagem, mas vou apenas depositar bocadinhos de pó onde quero que a maquilhagem se fixe, onde não quero brilhos, que neste caso é na cara toda. O pó é tão fininho que já se vai também colocar nos poros que estiverem um bocadinho abertos e ajuda a que a aparência da pele fique totalmente perfeita. Portanto, muitas vezes as pessoas quando elogiam a minha pele, realmente é porque está bem selada. E ao estar bem selada fica realmente sem pó nenhum visível e dá aquele aspecto de pelezinha de boneca. Vamos com uma tela em branco e vamos agora começar a construir. Aquilo que eu gosto de utilizar então é uma paleta de contorno e iluminação, obviamente. E vou fazer um contorno leve porque como vocês já sabem, já vos tenho dito, a minha cara é fina e então eu não gosto muito de afinar imenso. E o meu nariz também já é fino e eu adoro o meu nariz. Ainda assim, acho que nós podemos sempre dar aqui uma definição para a cara ficar mais harmoniosa. Para fazer o contorno é importante que vocês escolham tons de bronzer sem brilhos para que seja um bronzer natural. Vou começar pelas minhas têmporas, vou sempre empurrar para a linha do cabelo e não é para pôr-me na testa toda, portanto é só para aquecer esta zona aqui do lado. Lembrem-se que quanto mais perto nós pegarmos do pincel, mais intenso é o que nós colocarmos na cara. Quanto mais longe, mais leve. Portanto, a ideia aqui é que seja realmente leve. E aquilo que eu vos disse no início da base também é aplicável aqui. Portanto, vale mais colocarmos uma ou duas camadas do que colocarmos muito ficarmos entretanto com um reboco na cara. Reparem que deste lado eu já começo a ficar com um bocadinho de cor. Agora então vamos às bochechas. Para quem quiser afinar a cara deve fazer o contorno desde a orelha até a dois dedos da boca. Para quem como eu não quiser fazer um contorno tão marcado deve fazer mais desde esta zona da orelha em direção ao nariz. Portanto, que é para não ficar com a cara tão fina. Começo então desde a orelha, da raiz do cabelo. Eu primeiro faço o risco e só depois então é que esfumo para não se ver bem onde é que começa e onde é que acaba. Lembrando que nós aqui colocámos o pó, portanto, nesta zona vai ficar mais marcado e é essa a nossa intenção, não é? Reparem como deste lado já está a ficar melhor. Já tenho uma cara do meu lado esquerdo. E também, claro, na nossa jawline. E aproveito e passo o resto que tiver no pincel assim para baixo, para o pescoço. Claro que quem quiser deixar esta parte mesmo extremamente marcada deve utilizar, por exemplo, um pincel assim de topo super reto para fazer isto. Percebem? Para deixar mesmo muito, muito reto e definir o contorno do rosto. Eu, como quero uma coisa mais natural, utilizo assim um pincel mais gordinho. Eu vou continuar o meu nariz. Vou pegar então num pincel bem fininho e vou desenhar aqui duas linhas direitinhas no meu nariz. Mais ou menos desde a sobrancelha. Atenção que devem ter sempre a mão leve. E agora, esta segunda linha deve ser desenhada tão junto da outra quanto vocês queiram o vosso nariz fino. Para parecer mais levantado, também vou manquelhar aqui a pontinha e vou desenhar este risquinho aqui que todos nós temos naturalmente. Não vou deixar assim, não é? Agora então vou pegar num pincel de esfumar que esteja limpinho e vou esfumar estas linhas até ficar o mais natural possível. Agora vamos ao blush. E eu gosto de misturar dois. Eu misturo um bronze com alguns brilhos dourados e misturo também um pêssego com alguns brilhos dourados. Vocês aí não vão conseguir perceber de certeza. Mas óbvio fica muito bem porque deixa assim uns brilhinhos na pele e com as maçãs do rosto super bonitas. E eu vou aplicar esta parte do blush mais nesta zona e quando o pincel estiver com pouco produto, arrasto para cima. Há um produto que eu gosto sempre de aplicar nas olheiras que é um pó que tem várias cores e ele ilumina. Reparem que eu vou passar ligeiramente aqui abaixo e a minha olheira fica automaticamente mais clara. Na câmera consegue-se perceber, não sei se consegue, mas ao vivo é notório. E eu mostrei isto na minha viagem a Marrocos, mostrei-te à Rochinha, à Bárbara, etc. Foram todas comprar porque funciona mesmo. Mas eu gosto de utilizar já por cima do meu pó, por cima da olheira corrigida e aclara bastante. Para realçarmos o nosso contorno, só falta realmente iluminar. E, gente, é iluminador uma pessoa não vive. Portanto, onde é que vamos iluminar? Neste osso, aqui, acima do blush e acima do bronzer. Fazemos assim um C. Vou iluminar também este arco do cupido que fica maravilhoso quando colocamos batom. E a cana do nariz para realçar o contorno que fizemos agora. Eu gosto de iluminar bem até à pontinha. No final disto tudo, podem utilizar então uma água termal tal como utilizei para umedecer a Beauty Blender ou mesmo um fixador de maquilhagem. É muito importante porque que utilizarem uma água termal ou um fixador de maquilhagem no final de tanto pó, tanta quantidade de coisas que colocámos na cara vai ajudar a que tudo acende, tudo fixe e fique com um aspecto muito mais natural. Funciona mesmo. Portanto, voltei aqui com o meu batom que é para a maquilhagem ficar totalmente completa. E vocês digam-me aqui abaixo o que vocês acham do resultado. Estes são todos os meus truques que eu uso para fazer a pele. E, sinceramente, eu acho que resultam super bem. Óbvio, a minha pele fica super, super, super imaculada e é isto que eu gosto. Portanto, vejam a diferença entre usar boas técnicas, bons produtos e harmonizar o rosto. Vejam-o antes e depois. Mas, obviamente, maquilhagem é uma grande ajuda para mostrarmos e realçarmos os nossos pontos fortes. Mas acredito uma coisa, se a pele por baixo da maquilhagem não estiver tratada, hidratada, cuidada, não brilha tanto porque realmente a nossa pele precisa estar bonita. Eu realmente tive a sorte de nunca ter borbulhas, nem nunca tive qualquer tipo problema com acne, mas eu aproveito muito bem essa sorte e aproveito realmente para cuidar super bem na minha pele. Portanto, os segredos que eu vos vou contar a seguir são dicas importantíssimas que eu faço religiosamente e que peço a toda a gente que é maquilhada por mim para fazer também porque faz totalmente a diferença, acredite. Na rua, sejam as temperaturas, seja a poluição, uma data de coisas a que estamos postos fazem com que a nossa pele e os nossos esportes fiquem bastante obstruídos, a pele irritada e, portanto, a primeira coisa que faço quando chego a casa é de remover toda a maquilhagem e nunca dormir com maquilhagem. Mesmo que não façam logo que cheguem a casa, nunca, nunca, nunca durmam com maquilhagem. Isto é muito importante. Então, o passo número 1 é remover totalmente a maquilhagem. Às vezes utilizo um produto só para tirar a maquilhagem na cara toda e nos olhos, mas eu acho importante que vocês escolham produtos próprios, tanto para a cara como para os olhos, para sermos mais gentis com a nossa pele, com a zona ocular, que é uma zona facilmente irritável. E eu, graças ao meu trabalho, as experiências, os melhores preços, a melhor qualidade e, obviamente, cá por descobrir coisas que me agradam muito e os produtos que eu vos vou mostrar a seguir foram uma dessas surpresas. São da marca Simple, uma marca super, super, super acessível e que vocês encontram em qualquer supermercado e aquilo que eu tenho gostado muito de utilizar para começar são estas toalhitas desmaquilhantes próprias para os olhos. E aquilo que eu mais gostei de saber que esta marca pratica porque é uma das aquelas coisas que eu mais procuro para mim e para a minha pele é que esta marca é totalmente a favor de não ter nos seus produtos seja elementos ou ingredientes que irritem a pele. Portanto, é à prova de peles sensíveis e de todo o tipo de pele. Portanto, nos produtos da Simple em qualquer um deles não temos perfumes artificiais, corantes artificiais, álcool, sabão, conservantes agressivos, enfim, são totalmente suaves e amigos da nossa pele. E isto é muito gira, elas são mesmo próprias para os olhos. Eu coloco um bocadinho em cima dos olhos, deixo estar um bocadinho, uns segundos, a atuar e depois começo a remover tanto na zona da pálpara como à volta do olho. Eu por não me utilizo uma toalhita para cada olho e retira super bem e assim não temos que estar a utilizar desmaquilhantes que sejam mais agressivos para esta zona. Portanto, maquilhagem dos olhos já está e depois então vou tirar a maquilhagem da cara. Para retirar a maquilhagem da cara, por não me utilizo algodões e marromicelar ou um desmaquilhante para a cara e mesmo assim ainda continuo com a maquilhagem no rosto porque se vocês limparem três vezes ainda vão continuar com a maquilhagem. E o passo seguinte é utilizar estas toalhitas que têm dois lados, um lado que limpa e um lado que esfolia. Portanto, eu primeiro esfolio o rosto, depois passo a toalhita de limpeza e o meu rosto já fica com uma esfoliação leve, não tão agressiva e que posso fazer diariamente e depois então limpo de novo a pele para sair o resto das células mortas que saíram da minha pele. Portanto, o que é que acontece? Uma vez por semana pelo menos eu gosto de esfoliar a minha pele e noivinhas e clientes que eu maquilho, digam-me assim isto não é verdade, que eu vos digo sempre, esfoliar a vossa pele é tipo... é o santo graal da maquilhagem. A sério. Se vocês não têm a pele esfoliada, vocês vão ter uma camada de células mortas enorme, a maquilhagem vai acumular-se nesse bocadinho de células mortas e de pele não tão tratada, vocês têm que ir retirando a pele que já não interessa estar presente para a pele ir renovando, estar bonita, fresquinha, os poros maravilhosos, nada obstruídos. Portanto, pelo menos uma vez por semana eu utilizo um gel de esfoliação ou para quem estiver em casa e quiser uma mesinha baratinha e super caseira, eu o que eu faço é juntar mel com açúcar, esfolio bem a pele com aquilo, retiro, meto o meu hidratante, vou dormir ou enfim, pode ser de manhã ou à noite, quando quiserem, funciona muito bem e é realmente importante. Portanto, eu todos os dias utilizo a toalhita para que possa limpar e esfoliar, uma esfoliação menos abrasiva e depois então, pelo menos, pelo menos uma vez por semana eu esfolio bem a minha pele um bocadinho mais abrasiva para que ela fique mesmo, mesmo, mesmo impecável. No final vou limpar e tenho utilizado o Refreshing Facial Wash, é um gel de limpeza refrescante e só por aí eu já gosto porque uma das sensações que eu tenho quando chego a casa ao final do dia é que a maquilhagem já está pesada na minha pele, a minha pele está prestada a respirar e eu própria estou prestada a me sentir fresca, portanto, lavar a cara com este gel é realmente refrescante, não só no sentido literal mas no sentido de que seja revitalizante e sentimos mesmo limpinhas e andando por casa, sabem, é aquele conforto. É um gel que é totalmente livre de sabão e este gel limpa em profundidade, portanto, é uma ótima dica também, extremamente acessível, gostado mesmo muito de utilizar e acho que resulta bem, por isso, se vocês puderem, experimento. Para finalizar, já temos a pele sem maquilhagem, sem peles mortas, completamente limpa em profundidade, temos de hidratar. Para hidratar, também tem o mesmo creme da linha da Simple, na minha pele funciona bastante bem porque a minha pele é desidratada, seca e ele tem uma textura em gel, vocês sabem que eu adoro este tipo de cremes em gel e que funciona muito bem, lá está, não tem perfumes, não tem químicos, é super natural, por isso, na minha pele funciona super bem, mas o creme é muito importante que vocês usem um que se adocue completamente à vossa pele, se tem pele seca, oleosa, com acne, seja o que for, portanto procurem aquilo que for mais adequado para a vossa pele e isto tudo, este conjunto de coisas vai fazer com que a nossa pele fique maravilhosa, linda e limpinha para nós podermos colocar maquilhagem e mais maquilhagem todos os dias. Claramente há outras dicas que são extremamente úteis e que eu vos posso dar, eu não fumo, eu não bebo álcool e portanto o não fumar já ajuda muito a que a minha pele seja bonita, nunca ter acne também ajuda bastante, cuidar bem dela, usar alguns produtos realmente são truques ótimos, bebo muita água, durmo o suficiente todas as noites, acham que eu estou a dar uma de mãezinha e estou a ser uma seca, acreditem que eu estou a falar a verdade e que faz mesmo muita diferença. Então meninas, espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas e eu gosto sempre de vos mostrar as minhas técnicas novas, os meus produtos novos e acho que vocês merecem toda essa partilha. Não se esqueçam então se gostaram do vídeo deixem um comentário aqui abaixo se têm dicas de técnicas seja para maquilhagem, seja mesinhas caseiras ou produtos que para vocês funcionaram muito bem, deixem aqui abaixo nos comentários vamos tornar este vídeo um vídeo de partilha porque todas nós queremos o quê? Uma pele perfeita. Vejo-vos no próximo vídeo um grande beijinho e até lá. Tchau!